Bom dia, bom dia, meu povo. Ontem fez um solzão aqui, hoje já acordou nublado de novo. Pra quem não sabe, eu amo um frio. Amo um frio. Ai, aulinha da Ayla agora de natação. Vou me trocar, tomar meu remédio e vou levar ela na aulinha. Acordei mais cedo, mas a professora acabou de avisar que a piscina só vai estar liberada às 11 horas. Então, temos que sair daqui um pouco mais tarde. Bom, vou trocar de roupa, vou dar um beijo no estudo. Vou me trocar. E já, já. Lá embaixo, Álvaro pra variar de manhã cedo ali. Gente, como esse Álvaro chora. Era uma seis e meia da manhã. Você leva um susto, gente. Um susto. Aí você... Ai, eu falei, eu vou dormir de novo pra ver se eu acordo de uma forma tranquila. Aquele beijo. Aquele beijo.